Fala galera! Como vocês sabem, esse ano de 2020 promete muitos jogos, dentre todos uma categoria que é muito querida, é o MMORPG. E com isso, eu resolvi falar um pouco sobre o que eu li recentemente do New World. New World é aquele MMORPG da Amazon que tá custando por volta de 75 reais. Eu quero falar um pouco hoje sobre o sistema que os jogadores amam, o sistema de casas, o sistema de housing aqui no KojaGamer. Fala seus lindos! Como é que vocês estão? Eu sou o Koja e de fundo deve tá rolando uma gameplay do New World. Se eu não tomar nenhum strike, se não acontecer nenhum problema, deve ser uma gameplay que tá rolando deste game novo, se não, é alguma outra gameplay qualquer. Esse vídeo vai de encontro com esse novo quadro que eu tô fazendo, essa nova roupagem aqui do canal, onde eu falo um pouco sobre algum game e dou a minha opinião. Eu quero falar sobre o housing do New World. Pra isso, eu li algumas matérias e eu vou deixar duas matérias em PT-BR sobre o assunto. Mas antes de eu falar qualquer coisa sobre housing, eu preciso introduzi-los aos assentamentos, que é algo já próximo do endgame do jogo e porque a gente precisa entender eles pra poder entender o sistema de housing. assim. A ideia do assentamento do New World é exatamente o que a gente vê de assentamentos no mundo real, na história real. É um lugar onde os jogadores vão poder negociar, trabalhar, criar projetos e aumentar uma vila conforme eles apoiam a facção que eles vão escolher. Pelo que eu tava lendo aqui do blog do desenvolvedor, parece que tem três facções que são facções fixas dentro do jogo e o jogador vai se filiar a algumas delas. Veja bem, eu vou dar um resumo do que é o assentamento, como ele funciona, só que pra você ter maiores informações realmente você vai ter que ler. Tá indo um pouco confuso porque os desenvolvedores do New World estão guardando muita coisa e estão evitando de falar muita coisa. Então, a princípio, em Aeternum, que é o nome do mundo de New World, você vai ter os assentamentos, que é o que eu disse, você vai escolher uma facção lá e você vai se vincular e pelo que dá a entender, em determinado momento, as facções vão lutar entre si pra reivindicar o assentamento. E olha que legal, isso lembra muito a Guerra do Impérium, aonde você precisava dominar um certo local. Pelo que eu entendi também do jogo, vão ter vários assentamentos, não vão ser apenas um assentamento em um determinado local. Então, isso me lembra ainda muito a Guerra do Império de Ragnarok, aonde você tinha vários castelos em várias regiões diferentes e as guildas ou os clãs precisavam lutar entre si pra reivindicar aquele local e cuidar da administração e fortuna daquele lugar. Vai se basear do mesmo jeito, pelo que eu li, pelo que eu entendi. Toda vez que é reivindicado, o dono da companhia ao qual essa facção está vinculada, ele se torna o governador do assentamento. E é aí que a brincadeira funciona com a housing. Se você gosta de MMORPG, você já deve ter ouvido o Elder Scrolls Online e o sistema de housing de Elder Scrolls Online. Pelo que eu vi, pelo que eu li, parece que o sistema de housing vai funcionar quase igual. Por que quase igual? Vou falar essa primeira parte como é que ele vai funcionar. Então, os assentamentos vão ter um número específico de casas que vão poder comprar. Então, digamos que dentro do assentamento, nós temos cinco casas diferentes e dessas cinco casas diferentes tem dez casas liberadas. Então, o assentamento vai ter um total de cinquenta casas para você comprar. Só que essas casas, elas vão funcionar em phasing. Então, você e o seu amigo podem comprar a mesma casa. Só que quando você entrar no phasing da sua casa, você vai ver a sua housing e o seu amigo vai ver a housing dele. Você pode fazer grupo com os seus amigos para esses seus amigos verem a housing. Obviamente que deve funcionar igual o Elder Scrolls Online. Você vai poder liberar acesso para alguns amigos, vai poder deixar eles mexerem na casa, fazer o que bem entenderem. Então, é legal porque eles estão pegando elementos de outro RPG ou de outro MMORPG para estar colocando dentro do game e são elementos que já funcionam. Veja que isso é muito interessante. O fato do sistema já funcionar e eles estarem copiando ou criando em cima disso é muito positivo. Isso é muito bom para o jogador. Só que não pense você que você vai chegar no assentamento e já vai conseguir comprar uma casa. Não é assim tão simples você comprar uma casa. Para isso, você vai ter que, vou colocar dessa forma porque tem muitos jogadores de World of Warcraft aqui no canal, você vai ter que formar, farmar uma reputação dentro deste assentamento, dentro deste território. Farmando essa reputação vai chegar em determinado momento que vai te liberar para você poder comprar uma casa, uma housing. Parece que a casa mais barata é mais ou menos 2 mil moedas de ouro. Numa imagem que tem no blog dos desenvolvedores, tem lá 2 mil moedas de ouro e tem uma embaixo, parece que 200 moedas de ouro. Parece que você vai ter que pagar uma manutenção da casa. Então, a casa custa 2 mil moedas de ouro e a manutenção são 200 moedas de ouro. Eu já explico sobre a manutenção. Para você subir reputação dentro dessa facção que você escolheu, você vai ter que trabalhar em projetos da vila, confeccionar itens, fazer missões e várias outras coisas interessantes. Quando você chegar no nível 20, você pode desbloquear a habilidade da casa do assentamento e aí sim você vai poder comprar para comprar a sua casa. Legal, interessante esse sistema, muito legal que vai fazer com que jogadores novatos tenham que investir o seu tempo dentro do jogo. Afinal, nós estamos falando de um MMORPG ao qual você tem uma progressão. Então, eles estão colocando uma progressão. Não é assim, cheguei, vou comprar. Não. Quem é você? O que você fez pelo assentamento? Como você trabalhou por aqui? Essa é a ideia. É uma ideia que realmente você seja uma pessoa que faz parte daquela comunidade. Veja que o assentamento nada mais é do que uma comunidade. Isso é muito legal dentro do game. Um ponto importante para salientar é que, segundo os desenvolvedores, os assentamentos não são totalmente iguais. Eles são bem diferentes. E as casas também são diferentes. Dependendo da casa que você comprar, ela vai ter uma vista para determinado lugar, pode ser uma vista para a muralha do assentamento, pode ser uma vista para a área comercial do assentamento, pode ser uma vista péssima. Isso vai depender do quanto de dinheiro que você vai investir, das coisas que você vai fazer no assentamento para melhorar o que você pode fazer na sua casa. Além disso, as casas são diferentes. diferentes. Então, vão ter casas que vão ter áreas externas para você decorar, outras que vão ter somente uma sacada e algumas que não vão ter nada. Então, veja que interessante. Realmente, eles estão trazendo, novamente, eu quero falar sobre isso, o sistema do Elder Scrolls Online, que tem várias casas pelo mundo, só que você não precisa ter reputação com determinada facção, com um determinado local. Mas essas casas vão ser diferentes. E isso é muito legal. Isso é opção para o jogador num mundo que, hoje em dia, os jogos não estão dando opções. Então, isso vai ser muito legal. É um outro ponto positivo para os housings de New World. Como em qualquer outro MMORPG que trabalha com o sistema de housing e, novamente, vai ficar até cansativo, eu vou me espelhar no Elder Scrolls Online, além de você comprar itens para você decorar sua casa, móveis, mobílias, coisas de artesanato, estátuas, você, como jogador, vai poder comprar de outro jogador ou fazer os itens da sua própria casa, o que é muito legal, porque você pode, por exemplo, ser um carpinteiro dentro do jogo, você pode ser um personagem de design de interiores. Veja já as possibilidades de gameplay que você pode ter. Principalmente nesse de design de interiores, a gente está falando aí de jogadores que gostam de fazer role and play. Então, você é o arquiteto de New World, você é o arquiteto de Aeternum, você tem uma jogabilidade diferenciada. Ou você pode ser um carpinteiro ao qual você faz móveis para sua casa. Isso me lembra muito o Ultimo Online. O Ultimo Online, quando foi lançado, ele foi um dos primeiros jogos com sistema de housing e não deu muito certo, porque, diferente de hoje que você tem um sistema de layer, naquela época o sistema de layer não era utilizado para isso. Então, imagina que você tem um mapa com um tamanho físico e, em determinado momento, você não conseguia mais andar pelos mapas ou não conseguia mais colocar casas de tantas casas que cada personagem queria ter. todo personagem do jogo, todo personagem que jogava, toda pessoa que jogava queria ter sua casinha, por menor que fosse. Mas o que eu quero chegar e falar é que dentro do Ultimo Online tinha uma profissão de carpintaria e, cara, tinha cada opção fantástica para você fazer com carpintaria de móveis e utensílios. Então, imagino que eles estão se baseando tanto no Elder Scrolls Online quanto no Ultimo Online para fazer esse sistema. Tem uma outra foto, também, no blog dos desenvolvedores que mostra uma série de opções de customização que eles chamam de Decoration Mode. Então, gente, housing realmente é algo que as pessoas gostam e não é à toa, né? É o The Sims no mundo real do MMO. Lembra quando eu estava falando um pouco antes sobre housing e eu estava explicando a você que essa casa custa 2 mil moedas e tem aqui embaixo 200 moedas? Toda caixa, toda casa vai ter uma taxa de manutenção. É um imposto para mantê-la. Eles ainda não falaram se esse imposto será por mês, por dia, por semana, como é que vai ser. Mas você deve pagar a manutenção da sua casa para você ter benefícios porque você ter uma casa no New World te garante alguns benefícios e eu já explico um pouco mais sobre isso. Mas, Coja, e se eu não quiser pagar a manutenção da casa? Não tem problema. Se você não pagar a manutenção da casa, você não perde a sua casa. O que vai acontecer é que você vai perder acesso a esses benefícios e não me ficou muito claro, mas parece que você não vai conseguir mexer na decoração da sua casa. Você não vai conseguir colocar coisas novas, retirar coisas ou mudar coisas de lugares. Então, esse é um jeito bem inteligente de você obrigar a pessoa que ela pague a manutenção da sua casa. Mas para quem vai esse dinheiro? Vai para o governador do assentamento. Pelo que eu entendi, vai funcionar assim. Você vai criar uma guilda, que eles têm um nome lá diferente, que agora eu não vou me recordar. Essa guilda vai ser vinculada a uma facção e a guilda ou a facção que ganhar aquele assentamento, não sei como vai ser decidido quem é o governador, mas eu acredito que seja um governador ou bot do próprio jogo ou um governador vinculado a alguma guilda dessa facção que ganhou o assentamento. E todo esse dinheiro vai para a manutenção desse governador. Olha, ele ganhando dinheiro aí. Mas esse dinheiro tem que ser utilizado para a melhoria do assentamento. Olha aí o Ragnarok aparecendo de novo. Você queria melhorar a economia do seu castelo, você precisava investir dinheiro no seu castelo. Isso é muito interessante, é muito legal. Falando um pouco sobre as coisas que você vai ter, você tem recompensas para possuir uma casa. Então, dentre elas, você tem alguns buffs que são dados por troféus que você pode colocar na sua casa. E novamente, eu lembro do Elder Scrolls Online, porque conforme você vai fazendo as dungeons e matando monstros, você vai ganhando troféus. Só que esses troféus, eles não te dão nenhum benefício. Dentro do New World, eles vão te dar bônus. Você vai colocar na decoração da sua casa e você vai conseguir um bônus. Além disso, você vai ter um ponto de retorno ou a pedra de regresso. A sua casa vai ter uma pedra de regresso. Então, a partir do momento que você deixa de pagar os impostos, você perde essas funcionalidades. E isso é muito legal. Por quê? Se você só quer uma casa para você ter, para você chamar de sua, muitas vezes você nem vai pagar a taxa de imposto. Mas, se você é daquela facção e daquele assentamento que o seu governador é o dono, provavelmente ele vai pedir para você pagar. Veja que, a princípio, eles não estão falando que você vai ter que pagar taxas para guildas ou que vão ter taxas para as guildas. Mas tem a taxa de manutenção. E todo mundo que está naquele assentamento, sendo você da facção ou não, você vai ter que pagar aquela taxa. Ou não, é como eu disse. Se você optar por não pagar, você não perde a casa, mas você perde alguns desses buffs. Então, algumas opções que eles falam aqui no blog dos desenvolvedores, é que você vai ter o ponto de retorno, você vai ter os troféus, ou troféus, troféus, sei lá agora como é que se fala, e você vai ter decorações mágicas que vão dar buffs para os seus personagens quando colocadas em exposição na sua casa. Eles não mostraram nenhuma dessas mágicas ou dessas decorações mágicas, mas eu acredito que sejam buffs pequenos ou buffs que talvez não influenciem tanto dentro do jogo. Detalhe, se você tiver buffs que influenciem ao ponto de ser algo imprescindível para você jogar, por aí eles já estão matando o sistema de housing. Porque, por mais que você tenha vários assentamentos dentro do jogo, aqui não fica claro se todo jogador vai conseguir ter uma casa, mas digamos que nem todos os jogadores consigam uma casa. Digamos que 50% do servidor consiga uma casa dentro do New World. Se for extremamente importante você ter uma casa dentro do jogo, porque esses buffs vão ser imprescindíveis para jogar, eles meio que estão matando o jogo ao meu ver. Ah, mas isso torna o jogo competitivo. Ah, isso faz com que as pessoas corram atrás. Mas isso também desestimula a pessoa, porque você vai ter uma vantagem muito maior em cima das outras. Eu acredito que vão ser pequenos buffs, talvez de conseguir mais gold, talvez de aumentar um pouco o seu ataque ou sua defesa, mas nada assim que seja importante você ter para você continuar jogando. Pelo menos é isso que eu quero acreditar para não se tornar um... Não chamaria de um jogo pay to win. Eu nem sei como daria o nome a essa mecânica, mas isso traz um desagrado para muitas pessoas. Talvez não para você que esteja escutando, mas tem muitas outras pessoas que meio que já desanimam só de ter que farmar. O jogador casual, muitas vezes, ele desanima. E vamos ser sinceros, sem os jogadores casuais, o jogo meio que murcha. É necessário você ter um pessoal que joga de forma mais hardcore ou semi-hardcore, e o pessoal que joga de forma casual. Uma recompensa legal também, que tem aqui no blog dos desenvolvedores que eles estão falando, é que há benefícios sociais conforme você vai jogando. Eles não explicam isso, isso vai ser feito por debaixo dos panos, mas conforme a sua reputação no assentamento e a sua posição nos territórios, a sua casa pode ficar visível para os jogadores que estão passando pelo assentamento ou que estão do lado de fora do assentamento. Então imagina, sua casa tem uma decoração peculiar, e aí de repente alguém vira e fala, nossa, olha que legal aquela casa, ela tem aquela decoração. Aquele papai Noel do lado de fora da casa. E você fala, caramba, aquela casa é a minha, que legal que você está vendo. Então também é uma recompensa para você que está jogando e está mexendo com o sistema de housing. O que os desenvolvedores ainda alegam no final é que eles esperam que os jogadores encontrem de fato um lar em New World, um lar nos assentamentos, onde eles possam trocar experiências. E isso é muito legal porque eles estão promovendo o MMO, o Massive Multiplayer Online. Então eles querem que os jogadores dos assentamentos tenham trocas ao qual você precise muitas vezes para fazer uma decoração ou fazer alguma coisa dentro da sua casa que você precise de outros jogadores. Inclusive eles até mencionam animais que vão dar bônus ou até troféus que vão dar bônus para você. Gente, eu achei fantástica essa ideia do New World de não fazer apenas um sistema de housing simples, não fazer um sistema de housing onde você, como no Elder Scrolls Online, onde você vai ter a casa e você mobília e você não ganha nada por isso. Porque muitos jogadores vão chegar num ponto que vão falar, tá bom, comprei uma casa e agora? Não, a sua casa pode te dar um bônus, a sua casa pode te beneficiar, sua casa pode aparecer para todo mundo, sua casa pode ser importante, sua casa pode ser um ponto de marcação dentro do jogo para outras pessoas. Então eu acho que o sistema de housing do New World, ele parece ser bem complexo e bem interessante. A única coisa realmente que eu gostaria de ressaltar e tenho um pouco de medo é como esses buffs vão ser atualizados ou quanto eles vão ser importantes dentro do New World. Porque se forem buffs, como eu disse anteriormente, que são específicos e para você fazer algum tipo de conteúdo do jogo você necessite daquele buff, eu acho que eles vão estar dando um tiro no pé. É legal porque eles trazem um atrativo para o New World, eles trazem uma novidade para o New World sem ficar naquela mesmice, né? Final Fantasy já tem sistema de housing, Ultima Online, que é um jogo antigaço, já tem sistema de housing, Elder Scrolls Online tem sistema de housing e tantos outros têm um sistema de housing ao qual você só tem sua casa e decora e não que você tenha um benefício com ela. Veja que, dependendo da causa, ela pode ser um Guild Hall também, né? Existem casas dentro do Elder Scrolls Online que você pode fazer um Guild Hall e todos trabalham em cima disso. Mas essa é a minha opinião, deixa aqui embaixo um comentário, eu quero saber a sua opinião. Vamos conversar, o que você achou desse sistema do New World? Tá empolgado? Não tá empolgado? Você acha que vai ser um MMO muito bom esse game? Eu vou ser muito sincero, antes de ler essa matéria eu nem tava tão empolgado assim com o New World. E após ver esse sistema de assentamento, esse sistema de housing me trouxe uma vontade inexplicável de conhecer mais do game e talvez até conseguir uma chave pra jogar. Então pode ser que em breve eu traga novidades pra vocês dizendo, olha, comprei New World ou eu consegui uma chave. Mas eu quero saber a sua opinião. Fala aqui pra mim, deixa um comentário aqui embaixo. Ele é muito importante pra mim, eu quero saber. Vamos discutir, vamos conversar com o amiguinho. Quem vai jogar New World aí, deixa um comentário pra gente poder se conversar. Não esquece que eu faço live stream. As lives acontecem de segunda a sábado a partir das 5 horas da tarde na twitch.tv barra cojagamer. De sábado quando dá eu faço sorteio e quem ganha escolhe o prêmio dentre eles 30 dias Exit Lag que é o melhor ping buster do mercado. E com certeza vai ter o ping buster do Exit Lag para o New World. Eu, em qualquer caso, eu converso com o pessoal do Exit Lag pedindo pra adicionarem o New World aí no ping buster. Você pode utilizar o ping buster, o Exit Lag por 3 dias de graça pra você testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa se você utilizar o código COJA você tem 20% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Não esquece também que você pode apoiar o canal de forma patrocinando ele. Apenas 4 reais por mês você me ajudaria demais. É 3,99. Você me ajudaria demais a me profissionalizar e continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal. No mais, lembre-se que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Happy 8,99. hasiced Lag. Obrigado.